De sexta-feira a domingo foram registrados 730 focos de queimadas no Tocantins, de acordo com o mapa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Lagoa da Confusão, onde fica a Ilha do Bananal, foi o município do estado que mais sofreu com a ação de queimadas de janeiro até agora. Foram 574 focos, 108 só no fim de semana. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o crescimento no número de queimadas no estado foi de quase 90%. Subiu de 3.500 em 2011 para quase 6.900 este ano. Com alto índice, o Tocantins passa a ser o quarto estado do país que mais queima. Maranhão lidera o ranking nacional. Mato Grosso fica em segundo lugar e Pará em terceiro. Para controlar o fogo, a coordenação da Defesa Civil trabalha com o monitoramento de focos para o combate. As ações de combate tentam se maximizar todos os recursos e deslocar esses recursos para onde é necessário para que a gente possa fazer esse combate da melhor forma possível.